Nossa senhora galera, olha a correnteza galera Esqueci o óleo, a frigideira Aí o bicho aí ó 20 de agosto de 2024 E aí 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 Tenho um pouquinho E aí 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 de carne que minha esposa estava limpando uma peça, eu pedi pra ela guardar isso aqui pra testar a higisca e um pouquinho de bichinho, passei lá na best e peguei um pouquinho de bichinho, beleza? pãozinho pra cevar pessoal, isso aqui é mais pra cevar, tá? o que eu vou fazer? eu vou cevar, pegar uns pedaços assim, molhar, dar umas apertadas pra ele soltar jogar na água e no anzol com bichinho, jogar ali aonde que eu joguei o pão, beleza? antes de mais nada pessoal, vou armar as linhadas primeiro, vou armar umas seis linhadas aí pelas beiras do barranco e depois vou voltar aqui bem quietinho, diferente da última vez que eu tive que primeiro pegar o peixinho aqui pra fazer de isca, eu não tinha trazido peixe no último vídeo que eu postei pescando aqui como dessa vez eu já tenho aqui lambarite lá, eu vou armar as linhadas primeiro e depois eu vou pescar aqui umas duas horas bem quietinho aqui no barranco aí depois de umas duas horas de pescaria eu vou lá checar as linhadas, beleza? acompanha aí galera, vamos lá vamos armar logo essas linhadas aí, porque o tempo tá passando pessoal o arranco aqui é muito fácil de passar não né? vamos lá vamos lá Não vou fazer muito barulho aqui, pessoal Não quero mexer muita água aqui, não Eu vou armar as linhadas mais pra lá Por aqui eu não vou nem armar, pessoal No máximo eu vou armar uma ali Só pra ficar perto aqui Mas vamos lá Coisinha tá tudo aí Pra achar um barranco melhor que esse daqui Eu vou pegar as coisas e vou pro barranco melhor que esse aí Olha aqui, galera Ó, pessoal Comprei uma linha 040 agora ali no riacho Ó Sisteminha simples de trair aí, pessoal Aqui até o fundo, pessoal Pra marcar onde tá alinhado eu vou colocar um pedaço de barbante Coloquei ali, pessoal Marrei no tronco ali, ó Nesse tronco mais largo Não tá batendo no fundo Tá assim um palminho pra cima do fundo Deixa aí Vamos armar mais linhadas Muito raso Tá muito raso Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui o fundo, ó Ó o fundo aí do lago Aí, ó Areia pura, pessoal De praia mesmo So E aí Beleza Pessoal, vou deixar uma armada aqui Vou deixar uma aqui, é isso mesmo Aqui, ó Quer dizer, eu vou tentar Aí galera, olha que riscado Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Nossa, o ambari parece que está vivo galera Porque tem a correnteza, eu deixei ele para cima Ele está assim, balançando Vai dar bom aí, essa linhada aí vai dar bom Olha a correnteza galera Isso aqui é um perigo pessoal É um perigo Olha a coisa mais linda Olha pessoal E aí Vou pegar essa boia aqui, olha só Aqui pessoal, olha E aí, está todo podre Todo podre Aí pessoal Nossa galera, essa parte aqui, olha só Ah, olha só Ah, aqui eu vou pegar galera Galera, pedaço de isopor que eu achei aí, ó Amarrei uma linha 040 aqui, sem chumbo, sem nada Eu vou largar Eu vou largar ela aqui, olha só Com certeza vai pegar um peixe aí Com certeza vai pegar um peixe aí Olha a linha que eu deixei aí, olha Rapaziada, parece que já está diferente Deixa eu dar uma olhada Nossa galera Olha o que que já fizeram aqui pessoal Olha o que já fizeram aqui pessoal na linhada Nossa senhora Olha, arregaçou pessoal Rapaz Eu estou dizendo 6 O negócio aqui é sinistro pessoal Essa daqui foi a primeira linhada que eu deixei Já arregaçou, foi é tudo Vamos deixar aí Que doideira Cabe de deixar pessoal Já vou preparar outra linhada aqui rapidão Vou mostrar para vocês aqui como que eu estou fazendo Linha 080 Pega um pedaço de linha 080 Passou no olho do anzol aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Passa nesse meio aqui Aquela molhadinha básica Isopor que eu achei Linha 080 E anzol Não tem segredo nenhum galera Metade do lambari Que eu peguei ali Metade do lambari A outra metade eu usei naquela outra linhada As lambari tem até dente rapaziada Tão grande que está Não tem problema se Se esmagar não Eu até prefiro que esmaga um pouquinho Aí galera Isso aí pessoal Abre um buraco no meio dessa vegetação E pôr o lambari lá Rapaz tem um peixe batendo ali Seis linhada então Seis linhada armada Bora arrumar os molineiros E pescar aqui agora no barranco Tirar esse canhaque da água Oh não Não, 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 não Agora galera Antes de armar os molinetes Antes de armar a varinha de mão Eu vou jogar um pãozinho na água Pra começar a chamar os bichos Começar a fazer movimento aí Já vou comer um pedaço também Pãozinho Ó Dá isso nela Fica papá Ó Molha assim o pão Se puder jogar em cima Se puder jogar em cima desses matos Melhor que aí não fica Correndo pra lá o pão Vai correndo Mas vai correndo devagar Ó Logo aí Eles vão ver que daqui a pouco Vai começar os peixes Bater Ó Ó Elas não estão encostadas aí não Tchau O que é isso? O que é isso? Galera, esse sininho aqui eu achei pessoal Só que ele estava sem o negocinho lá de dentro Eu coloquei uma pedrinha e olha o barulho que está fazendo A gente que está pescando direto pessoal Tem que guardar as coisinhas no final da pescaria Guardar anzol Guardar chumbada Tem que fazer o máximo para não desperdiçar as coisas Porque senão acaba gastando muito né? Toda vez que quiser pescar Tem que comprar anzol, tem que comprar chumbo Aí fica pesado né galera? Para vir aqui já tem que pagar o pedágio, gasolina Não paga nada viu pessoal? Você que está chegando agora aí no vídeo meu amigo Não paga nada aqui para pescar É só chegar A única coisa é que aquele portão de entrada Nos outros vídeos que eu fiz aqui Eu mostrei caminho, mostrei como chegar Localização, tudo certinho Tem a porteira lá de entrada Assim que começa a estradinha de terra Antes das 7 horas da manhã ela está fechada Então tem que ser depois das 7 horas Chegou ali 6 horas não vai estar aberto Tá? Umas 7 horas já está aberto Depois que abriu é só entrar Procurar seu ponto de pesca e pescar O lugar é simplesmente maravilhoso pessoal De tudo que eu estou acostumado a ver por aqui Por aqui em São Paulo Água doce aqui para mim é o melhor Tem muito lugar ainda para explorar Mas Esse rio Aguapeú aqui eu gosto demais galera A paz desse lugar é muito boa O canto dos pássaros Você vê que tem bastante pássaro de espécie diferente Vermelho, amarelo, azul, verde Toda cor de pássaro que você imaginar você vê Claro que com essa câmera eu não vou conseguir mostrar para vocês Mas assim que a gente conquistar aí uma câmera boa Vocês vão ver que eu vou mostrar bastante detalhes para vocês Tudo que eu vejo aqui com o meu olho Eu vou mostrar para vocês, beleza? Já deixa aquele like aí para fortalecer Daqui uma meia hora vamos recolher as linhas Recolher não, vamos checar as linhadas E é isso aí, a pescaria é isso aí A gente tem que pegar um peixinho para fazer um assado aí Que eu não trouxe nada para comer além do pão para cevar Eu tenho água, tenho um guaravitão E tem um pão ali que eu vou usar para cevar Daqui a pouco dá fome meus amigos Vocês imaginam só se não tiver nada para comer O negócio é triste hein Aqui eu não estou botando muita fé não que vai pegar Nas varinhas Uma que está muito raso aqui E outra que está muito mexido Muita gente está vindo aqui pescar Estou vendo que o pessoal está deixando bastante lixo aqui Toda vez que eu venho aqui eu tiro todos os bichos da beira Aliás daqui a pouco eu já vou dar uma geral aqui Tirar todos os bichos Porque se não pessoal Se não acaba com tudo né galera O pessoal fala bastante É Brian, seu canal é legal demais Seu canal é legal demais Seu que você mostra todos os pontos que você pesca Mas tem hora que chateia um pouquinho galera Eu conheço o local, o local é sempre limpo Eu divulgo Não digo que todos fazem isso É um outro, a menoria aí Que chega no ponto E deixa um monte de coisa jogado Um monte de lixo jogado Aí eu divulgo Chego no ponto E tem um monte de lixo no chão Pelo menos queima né galera Se não der para queimar Estiver tudo molhado Coloca numa sacola Leva embora Tudo esmagado Vou pegar uma linhazinha aqui E amarrar pessoal Dá uma amarradinha Que aí vai soltando as escamas Vai soltando as escamas Vai soltando o cheiro E pega mesmo pessoal Vamos tentar armar uma alinhada ali Nossa Ali eu vou pegar pessoal Ali ó Bem ali ó Eu vou jogar naquela poça ali Só não sei se dá para entrar aqui Galera Dá uma vara aqui Cadê a vara que eu vi? Aqui ó Olha a vara que alguém deixou Aí ó Vamos lá Aqui ó Aqui ó Deixa aí pessoal Pelo menos tem mais uma chance Rapaz Tem que tomar cuidado Do jeito que está Isso aí Deixa eu pegar ali Eu vou ver Cadê o isopor que eu deixei ali Sumiu o isopor Aqui galera Quando a represa enche O rio Quando o rio enche aqui A gente consegue Por aqui Acessar alguns pontos também Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha o que tem aqui Olha só o que tem aqui Tem peixe lá dentro Os peixinhos É um barquinho Isso aqui funciona Barquinho aqui Se tirar a água dele Ele funciona Se a água não escorreu É porque ele não está furado não Né Aí aqui ó Tem outros Outras opções aqui Galera Aqui é mata fechada Pessoal Olha que lugarzinho Aqui top Aqui galera Olha que lugarzinho Olha ali galera Olha o banquinho ali pessoal Tem até um banquinho ali Olha lá E tem mais para lá também Então quer dizer pessoal Tem vários pontos assim Para pescar Tão de lenha Pegar o peixe Para a gente fazer um assado Tão de lenha Está na boca dela galera Puxei antes da hora Pedar de carne hein galera Deu resultado Pessoal Tirei um pouco a camisa Porque o calor está começando a ficar Simplesmente insuportável galera Daqui a pouco eu vou pegar a peneira E vou dar uma passada aí Aproveitar Já entra na água Dá uma refrescada É isso aí 11h30 já pessoal Vamos dar uma checada Nas linhadas Esse tem um peixinho Para nós Primeiro vou desenroscar Essa vara aqui Que eu enrosquei Nos mato Dá hora pescar assim né galera E aí E aí E aí E aí Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Ah, o que você está aqui? Ah! Ah, f... Ah! 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 vocês viram isso pessoal meu deus ela tinha escapado ficou aqui eu peguei com a mão rapaziada que doideira galera rapaz que que foi isso vocês tão doido deixa eu virar aqui para ficar melhor ah meu amigo ela escapou do anzol galera olha o anzol aqui ó e continuou ali aí pessoal trairinha já dá um frito não dá não pessoal que coisa linda galera trairinha já dá um frito em show pessoal show show demais é muito bom esse sistema aqui do isopor em que vocês acharam é muito bom acho que os barulhos estava fazendo aqui toda hora de peixe era ela embora vamos buscar uma bruta essa dá um frito mas ainda tá tá meio pequena galera deixei a câmera para baixo assim porque como eu tô no caiaque não consigo ficar mexendo nela para pôr para cima para para baixo aí como ela tem que ficar fixa eu falei vou deixar assim para vocês verem a ação do peixe aí espero que esteja gravando que doideira galera um cara ali ó um cara ali rapaziada tá vendo como tem acabei de ver um cara ali e aqui aqui tinha uma alinhada não tinha não aqui não tem peixe mas olha isso aqui olha isso aqui você acha que tem traíra mas vou trançar aqui mesmo e vai ficar bom aí ó e vamos deixar aí ó gente tô com medo desse celular não tá gravando mas eu acredito que tá assim olha os peixinhos de aquário colorido tem muito é diferente demais esse lugar aqui ó E aí uma moça senhora o Individual ele não senhora O que o carlidrato não o Aqui galera Rapaz, que peixe é esse? Vocês estão conseguindo ver aí? É tajaba pessoal Isso aí é tudo tajaba Eu vou vir com a varinha de mão aqui Depois eu vou vir pegar elas Embaixo dessas galhadas Volta aí Nossa, mas tem muito, muito, muito Vamos lá Vamos lá, tem que estar filmando Tem que estar filmando Cadê? Aqui tinha outra? Não tinha? Nossa, essa daqui está esticadona Pessoal Essa daqui está esticadona Galera Nossa, uma traída aqui galera Aqui ó Nossa galera Aí galera Olha a mãe da bitela Olha a mãe da bruta aí Olha a mãe da bruta aí Olha a mãe da bruta aí Tchau E aí Agora Nossa senhora, galera Pessoal, o bicho é bruto Pessoal, o bicho é bruto Pessoal, olha o tamanho da bitela Pessoal, olha o tamanho da bitela Galera, que coisa linda Galera Aí, pessoal Você tá doido Que coisa linda Vamos pra mais, pessoal Vamos pra mais, que o negócio tá Top demais Bom, tá armado aí de novo Olha lá o lambarezinho ali Aqui vamos De lado, de lado, de lado Isso mesmo, de lado Agora aqui Galera, nesse momento Eu tava tentando sair do caiaque Pra checar a câmera, pessoal Eu não sabia, eu não tinha certeza Se tava gravando ou não E esse lugar aí A areia é bem movediça Eu achei melhor não entrar, pessoal Aí foi na sorte Se tivesse filmando, beleza Se não tivesse Aí eu ia ficar bravo depois Nossa, não dá pra entrar aí não Você tá doido Pra aí é que difícil Não dá, não Espero que esteja filmando esse celular aí Porque não dá pra entrar nesse negócio aí Aí galera Achei um lugar aqui, ó Dá pra ver se vocês estão online aí Aê, vocês estão online aí, pessoal Eita, o peixe ali pulando, meu Deus do céu Pula muito Volta caiaque, volta, volta, volta A correnteza aqui tá grande Pessoal, essa segunda traíra que eu peguei Já era a última linhada Eu não sei porque eu tava indo mais pra cima no rio E eu procurando, procurando as outras linhadas E não achava Claro, as outras linhadas estavam antes Desse lugar aí que eu peguei essa segunda traíra Então eu não ia ter linhada aí, pessoal Tava tudo pra trás Aí eu cheguei aí Vocês vão ver num ponto que tinha uma placa E nessa placa tava escrito Que a área é preservada Não tava nada escrito Que não poderia tá ali Mas pra ter uma placa ali No meio do nada Eu achei melhor respeitar e voltei Vamos, amigos, eu vou voltar aqui Tá ficando perigoso Tem uma placa ali, ó Falando Alguma coisa de índia Governo Federal, Ministério Nacional do Índio É Acho que é protegido aqui essa área Agora a gente tem que ver onde ficaram as linhadas, galera Agora o caiaque pra voltar vai ser dois palitos Que bonita aqui, galera Olha essa vegetação aqui, ó Eu não quis colocar aqui, pessoal Por conta que passa barco aqui Pode deixar a linha esticada no meio do rio, não Senão é perigoso enroscar o pescoço Pra ele furar Dá problema Tem aldeia de índio pra trás E tem aldeia de índio pra frente Vamos ver de duas aldeias Aldeia Aguapeú E a outra que eu esqueci o nome Mas... Tem que respeitar, né, galera Aqui é raso Se jogar a isca aqui em cima Vai estar jogando no lugar errado Tem que ser mais um pouquinho fundo, né Ou não Sei lá Olha lá a nossa isca ali, ó Olha a isca do molinete ali Tá vendo? Olha onde que ela tá aí Sozinha, hein, ó A nossa isca Galera Seguinte, uma e meia da tarde já Já passou uma hora e meia Depois da última vez que a gente checou as linhadas Aqui não bateu nada Eu já armei a fogueira aqui, ó Pra quando voltar a limpar a traíra Acender a fogueira e colocar ela pra assar, pessoal O sol tá bem forte agora, pessoal Nossa senhora Tava sem camisa, sem boné até agora Só que as mutucas tão arrebentando Mas é isso aí Vamos checar as linhadas Aquela vara que eu coloquei aqui, pessoal Ela tá toda enroscada ali Agora com o caiaque eu vou ver se tem peixe Acompanha aí Não consegue entrar nesse meio aqui Roscou muito aqui, pessoal Esqueci os peixes lá, galera Pra mim que eu lembrei agora Ih, pessoal, aqui tá bem estranho Ô, beleza Chegaram agora? Não, tô aqui desde cedo Pegou alguma coisa já? Peguei duas traíra Nas linhadas Aqui eu não peguei nada Ainda Tem um negócio enroscado aqui Mas tá muito enroscado Vai pescar? Pode pescar aí, pô Eu não tô nem pescando aí, velho Não mexeu nada até agora Tô mais nas linhadas mesmo Se quiser pescar aí, pô Tamo junto Pia da mãe Levou lá pro enrosco Paz Não é possível isso, não Aí, rapaziada Um monte de quem roscou isso aqui Tá sozinho? Tô, velho Eu venho direto sozinho aqui É, se eu não é vazado Eu vou pescar aí Vocês já viram meus vídeos lá do YouTube? Não Dá uma olhada lá depois no canal Eu pesco bastante aqui Tem outro ponto ali na frente Que é bem maior que esse aqui Não sei se vocês conhecem Aonde? Rapaz Parece que tinha Olha Tinha alguma coisa É um pouco mais pra trás aqui É difícil falar assim Aonde quer Que é meio complicado, né? Tudo igual essa estrada aí Ah, mas é aqui É É É uma que é bem grande Dá pra pescar uns Uns dez caras É lá mesmo É a segunda lá Barrancão monstro, né? É As últimas vezes que eu fui lá Eu não peguei nada Ah, rapaz Olha o que que é Tem um bicho aqui, ó Tu vira Tu vira não É aquela moreia Tipo uma cobra Ah, é no sul? É Rapaz, ele é grande, hein? Aí o bicho Aí, ó Filha da mãe Nunca tinha pego um desse aqui, não Renato gosta de comer isso aí Eu não gosto, não Eu tô fora disso aqui Não pode? Você pode pegar ele Não pode não Só pegar na cabeça Mas escorrega muito, né? Escorrega Esse bicho é chato de pegar Aí, galera Moçumzinho Rapaziada Aí, Rodrigão Rodrigo gosta de pescar moçum, hein? Gosta de comer também Aí, ó Falei que tinha alguma coisa, rapaz Só que aqui ela Ela complicou a situação Galera, aqui infelizmente Infelizmente eu vou ter que cortar, pessoal Esse anzol é aquele que Que se desfaz depois de um tempo Eu vou deixar a bichinha embora, tá? Aí, ó Aí, ó A gente foi embora, pessoal Foi embora, galera Galera, agora a gente tá chegando naquele ponto Cheio de galho Que tava com um monte de tajado embaixo, galera Bateram o vento aí, né? Vamos ver se elas tão aqui ainda Mas eu acho que não vai tá mais não Elas tão aí, galera Elas tão aqui Nossa, elas tão tudo aí Nossa, mano Vamos ver se nós pegamos esses peixes Aí, galera Tão comendo Vocês não vão ver daí, né? Vou ter que dar uma ventada aqui Agora vocês vão ver Tô bem de frente aí pro ponto Vamos ver se nós pega as bichas aí O bichinho que a Beth nos forneceu Pra fazer essa pescaria Falei, Beth, preciso só dar um pouquinho de bichinho É lá, menino Pra você eu vou dar um pouquinho de bichinho Aí, ó Aí, galera Quero ver colocar essa isca ali dentro Mas não vai conseguir nunca Não vai conseguir nem de bichinho Não vai conseguir nem de bichinho Não vai conseguir nem de bichinho eu já sei que eu vou fazer eu vou diminuir essa linha pessoal E aí galera Ela é filha da nuvem Ela tá ali pessoal E aí 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.